Olá, este é o programa Toque de Vida de Domingo, entrevista, informação e mensagem bíblica para você aqui na Ubra TV. Vem com a gente! Durante a Segunda Guerra Mundial, ainda menino, Elie Wiesel, escritor judeu vencedor do Prêmio Nobel da Paz, esteve prisioneiro em Auschwitz, na companhia dos pais, irmãos e amigos. Praticamente só ele sobreviveu. Podemos imaginar até que ponto ele se sentia espoliado. A partir de 1945, quando a guerra acaba, ele passa então anos em que o único objetivo da vida era procurar uma impossível vingança, uma impossível justiça para aquilo que não poderia ser reparável. Como foi possível tamanha dor? Ele se perguntava. E a sua vida era isso. Cada dia adormecia e acordava no inferno. Não conseguia encontrar a sua alma, até que ele foi falar com o rabino e ele então lhe disse. Meu filho, enquanto tu não perdoares, continuarás prisioneiro em Auschwitz. E esta palavra redimensionou o seu coração para sempre. E você? Você é prisioneiro da mágoa e do rancor? Em certa medida, todos nós somos. O que podemos fazer para libertar-se dessa prisão? No programa de hoje, vamos falar sobre fé e perdão com o reverendo Leonardo Leão, pastor na Igreja Luterana Harmonia de Canoas. Fique com a gente. Pois bem, vamos falar hoje sobre fé e perdão com o pastor Leonardo Leão. Muito bem, pastor Leonardo, um prazer ter você aqui em nosso programa. Obrigado por aceitar o convite. Por favor, se apresente ao nosso pessoal de casa. Diga onde você tem o seu ministério, onde você se formou. A palavra é sua. Obrigado pelo convite. Eu me sinto bastante feliz em poder falar de algo tão importante para a nossa vida. Eu sou pastor na Congregação São Lucas, da Harmonia, em Canoas. Um bairro ali próximo à periferia da cidade. Eu sou pastor ali há um ano, me formei no final de 2016. Sou natural de Rondônia e casado com uma gaúcha, a Natane Leão, que é minha esposa. Conheceu durante os estudos de teologia aqui? Foi num congresso de jovens lá em Curumim, que a gente se conheceu. Hoje vamos aproveitar e falar de perdão. Imagino que do namoro ao casamento até agora, o perdão seja importante no casamento, né? Eu creio que é fundamental, né? Se não fosse o perdão constante, não teria nem como estar um do lado do outro. É verdade. Pastor Leonardo, por que é tão difícil perdoar? Por que é que nós temos essa dificuldade imensa de conceder alívio para aquele que está pedindo perdão? O perdão é algo que vem manchado desde o dia em que Adão e Eva pecaram. E desde então, quando a gente precisa perdoar alguém ou se desculpar de algo, é algo que afeta o nosso ego, o nosso eu, machuca o nosso eu. Daí talvez há dificuldade nisso. Só que o perdão de Deus, ele tem que estar junto com o nosso perdão. O nosso perdão tem que ser baseado no perdão de Deus, né? Para que ele aconteça. Porque nós mesmos, seres humanos, eu acho muito difícil conseguir perdoar se não for algo de fora, algo que é posto em nós. Então, praticamente nós não temos forças humanas para conseguir perdoar o mal cometido, então. Nós precisamos dessa ajuda de fora, né? Sim, porque eu vejo isso, qualquer um de nós pode perceber. Quando erramos, a princípio nós nos defendemos. Queremos colocar a culpa na outra pessoa. Depois de algo nos mostrar que estamos errados, ainda meio que com receio nós pedimos perdão para que a situação melhore. E isso vai sendo fortalecido com o tempo. A gente vai se convencendo aos poucos de que realmente precisávamos pedir perdão. E para ter essa força para perdoar, tem uma história bonita na Bíblia que Jesus conta, que é a parábola do filho pródigo. Aquele filho que pede a herança do pai ainda vivo, né? Isso. E o pai então concede a herança, o filho vai para a cidade, gasta tudo e volta para casa pensando em pedir perdão para o pai. Mas assim, eu não tenho direito mais de ser filho, porque eu praticamente matei meu pai em vida, né? Ele vai lá para pedir o emprego, né? Depois de trabalhar na lavoura de porcos, que para um judeu era assim algo horrível, porque a carne de porco é impura para um judeu, né? Sim. Então esse cara vai até o fundo do poço na cultura dele e volta para casa para ser, para trabalhar para o pai de empregado, para ter o que comer. E esse pai vai lá e não só dá emprego, mas restitui o filho como na posição de filho, né? Ela perdoa, coloca a capa de filho nele, a sandália, né? Que era um sinal de, olha, você não vai ser empregado, você vai ser filho, né? Você não vai andar descalço, vai ter uma sandália, coloca o anel, o cinete e faz uma enorme festa, né? Deus é tão maravilhoso assim que perdoa o filho pródigo? Será que essa parábola pode ser a parábola do pai pródigo que esbanja perdão? Eu creio que a interpretação dessa parábola seria o foco no pai e não no próprio filho, né? Porque se a gente se comparar com essa ação, Deus como pai e nós como filho pródigo, nós erramos constantemente. Nós estamos sempre nos afastando e usufruindo daquilo que Deus nos deu por egoísmo próprio. E quando nós somos perdoados, é a mesma ação do pai em perdoar o filho. O pai não questionou o filho, não fez perguntas, não quis saber o porquê ele voltou. Não colocou condições, assim, ah, só te perdoa se você fizer isso. E isso é o interessante da parábola. O texto também ressalta que o pai, ele foi correndo ao encontro do filho. Imagina um senhor, um ancião, correndo com aquelas roupas dele, né? Perde o respeito, digamos assim. Ele meio que perdeu o respeito para ter o filho de volta. E se aplicar isso com a ação de Deus na nossa vida, a gente vê que também Deus precisou perder o respeito, digamos assim, né? Deus deixou de lado a sua divindade para morrer na cruz por nós. E aí está talvez a comparação tão amorosa dessa parábola, né? É verdade, né? Jesus, ele momentaneamente abre mão de usar o seu poder na cruz para morrer, né? Jesus, como Deus morre na cruz, né? Então, Deus corre até nós em Jesus, né? Morrendo por nós? Que coisa, é muito mais que uma corridinha, então, é Deus morrendo por nós. Essa é a fonte do perdão para nós também? Eu creio que sim, é uma busca de Deus pela criação dele. Pela, algo que nós, como cristãos e como não cristãos, nós não merecemos, né? É totalmente involuntário da nossa parte. A gente não precisa fazer. Mas só de saber que isso é de graça, que Deus fez isso por nós, isso nos motiva também a perdoar as outras pessoas. Porque a nossa sociedade, ela está embasada no perdão. De certa forma, precisa haver perdão para que o ser humano consiga conviver com outro ser humano. E quando Jesus fala ali da gente perdoar 70 vezes 7, né? Parece uma tarefa muito difícil. O que ele queria dizer com isso? A gente tem que fazer a conta e dizer, olha, a gente vai perdoar 200 vezes, 300 vezes, enfim, 490, mil. É um número matemático o que Jesus está dizendo aqui? Eu creio que não seja, porque os judeus, eles levavam bastante a sério essa lei, ou essa regra de perdoar sete vezes a pessoa que lhe ofendeu. Já é um número... Sete vezes literais, assim, matematicamente falando, sete. A pergunta até do discípulo foi sobre isso, né? Foi se sete vezes é suficiente mesmo. E se olhar, sete vezes já é muita coisa. Imagina uma pessoa errando contra você sete vezes e você ainda perdoando essa pessoa. Só que Deus mostra uma outra dimensão desse perdão. Mostra uma outra quantidade. Que aí entra uma quantidade exorbitante. Quantas vezes uma pessoa vai chegar a errar contra você? Duzentas ou duzentos e poucas vezes. Claro que se levar ao pé da letra, mesmo assim, são muitos perdões. Eu creio que não é. É para exemplificar que o perdão de Deus é muito maior. E nós, agora como cristãos, vivemos esse perdão. E também passamos esse perdão às outras pessoas. Puxa, então não é um número ali literal, né? Jesus está dizendo assim, olha, perdoe quantas vezes for necessária, né? Isso, porque aí senão a gente colocaria um limite também no perdão de Deus. E quando a gente pensa no perdão de Deus, A gente pensa nos nossos pecados e diz, olha, que ótimo que Jesus morreu por mim, né? Mas será que a gente pode dizer também que Jesus morreu pelos pecados das pessoas que foram contra a gente? Dá para dizer isso? Então a gente tem que perdoar, porque Jesus já perdoou o pecado que aquela pessoa cometeu contra mim? Ou estou exagerando aqui? Não, com certeza absoluta. Porque toda a obra de Cristo, ela envolveu a nossa vida de uma forma que a gente não consegue perceber. E olhando esse aspecto de a pessoa que pecou contra nós, tem esse perdão? Claro que tem, porque em João 3,16, o texto bíblico é bem claro, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não falou Deus amou os cristãos de tal maneira. Ele foi mais amplo, ele falou a humanidade em si. E esse perdão também está quando um irmão que não crê, talvez, nos atinge, nos afeta com o seu pecado. E também nós, quando afetamos as pessoas com os nossos pecados, né? Na Bíblia tem a história de José, né? Por que ela pode ser um exemplo de perdão humano, de um humano perdoando outros? O que José fez de tão exemplar nessa área do perdão? Olha, ele pregou muito o amor de Deus com o perdão, né? E ele viveu melhor também com o perdão que ele deu aos irmãos e a toda a família. Porque o que a gente vê naquela história é algo bastante doloroso, né? A inveja, a intriga que havia entre os irmãos. E aquilo acarretou que um deles fosse vendido. E Deus cuidou desse. Cuidou também dos outros, é claro, mas cuidou especialmente daquele que foi vendido, né? E ele repassou esse cuidado quando perdoou os seus irmãos. Então, José, né? Ele é vendido como escravo ali para os midianitas, que depois levam ele para o Egito, né? Isso. E aí tem uma época de fome em toda a parte do Oriente Médio. E os irmãos vão até o Egito buscar comida. E José, aí então, era o governador do Egito, né? Passaram-se vários anos, né? Ele teve a chance de aniquilar os irmãos, né? De se vingar. Talvez a gente teria essa vontade, né? De dizer, olha, eu mando aqui. Agora vocês vão morrer, vão ser presos. Ele poderia ter feito isso, mas ao contrário, ele dá terras para os irmãos morarem, plantarem, colherem, salva a vida deles, né? Ele não só perdoa de boca, mas perdoa com uma bonitação. Inclusive, quando o pai dele morre, né? Quando morre, o pai e os irmãos ficam assim, olha, eu acho que agora ele vai nos matar. O nosso pai Jacó morreu, né? Ele vai nos matar. E ele, de novo, diz lá na Bíblia, em Gênesis 50, né? Ele perdoa os irmãos e fala aquela bonita frase, né? O que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bem, né? Será que essa é uma saída para a gente também perdoar o mal que alguém fez? Pedir que Deus transforme aquele mal, de alguma forma, que de lá do deserto saia uma flor na nossa vida? Que o mal se transforme em bem? Com certeza. Eu acho que o princípio do perdão é a oração. E, aos olhos humanos, se a gente for ver a história e tudo o que aconteceu com ele, se ele condenasse os irmãos dele, ele estaria fazendo a justiça, né? Seria justo, de certa forma, porque ele sofreu muito mais do que o que ele poderia fazer aos irmãos. Isso a gente também vê hoje na nossa sociedade. O perdão, às vezes, não está surtindo, não está aparecendo, porque aquela frase, o bandido bom e o bandido morto, né? Isso é uma frase destruidora. Isso não é perdão. Isso é justiça humana. Isso é querer fazer as coisas com as mãos. E a justiça de Deus é algo totalmente diferente. É algo que vem de fora, como eu falei no início, né? É o oposto disso. É orar para que aquele bandido, ou aquela pessoa que errou contra a gente, se arrependa. Que creia em Deus antes que chegue o fim da vida dela e ela morra sem crer que Cristo é o seu Salvador. Tem um momento no culto cristão que a gente fala de perdão, né? Que momento seria isso? E o que acontece, por exemplo, no culto que o senhor celebra a respeito do perdão? O nosso culto, toda a liturgia, desde a invocação até a bênção, ela é permeada em perdão. Mas a parte específica disso é quando nós fazemos a confissão de pecados. Iniciamos o nosso culto, lembrando o nome do Deus no qual fomos batizados. E logo em seguida pedimos o perdão. Às vezes, as liturgias, eu falo isso por mim, né? Nós pontuamos pecados, mas o perdão de pecados, daquela absorção, é o ser pecador. É o ser humano que está perdido e que não tem condições de se salvar. Ali, nesse momento do culto, a gente recebe tudo isso. Não só, é claro que também, mas não só as falhas cometidas, mas também o eu pecador. O egoísmo e tudo aquilo que a gente não consegue se desfazer, né? Puxa, então a pessoa que vai a uma missa, a um culto, recebe esse perdão ali naquele momento, né? Do padre e do pastor. No próximo bloco, eu gostaria de falar sobre um assunto importante. Famílias sofrem com falta de perdão. Temos casos de irmãos que não se falam, pais e filhos que não se falam. Talvez seja um caso dentro da sua família, você que está nos assistindo. Sua família sofre com falta de perdão, sofre com os pecados uns dos outros. Fique aí, o pastor Leonardo Leão, na volta do intervalo, vai falar sobre esse assunto. Muito bem, nós voltamos para falar sobre fé e perdão com o pastor Leonardo. E a pergunta que nós temos para iniciar o bloco é... Pastor Leonardo, famílias sofrem com falta de perdão. Temos problemas de pessoas que não se falam há anos, há décadas, porque não se perdoam. Como que o perdão pode ser algo real para essas pessoas reconstruírem suas famílias? O perdão, na verdade, é fundamental para que se reconciliem, para que resolvam essa situação. Porque não só a parte que necessita do perdão, a que errou, precisa disso para que viva, quanto aquele que precisa perdoar, que dá o perdão. Porque se a gente for analisar bem, é o egoísmo novamente falando mais alto, né? Porque dói pedir perdão e dói, me machuca ou talvez me deixa mais baixo eu dar o perdão. Eu vou me colocar numa situação inferior àquele que foi mal contra mim. Essa é a primeira situação que vem na cabeça. Só que a gente não para para pensar que o não perdão, a falta do perdão, nos traz até doenças físicas, né? É algo que afeta o nosso corpo, a nossa mente. É algo que vai nos consumindo aos poucos. E a gente vê que a nossa sociedade hoje em dia, ela está repleta de pessoas esgotadas. Pessoas cansadas, talvez pela falta do perdão. Guardar mágoa, rancor é tomar veneno esperando que o outro morra, né? Isso é verdade. Fazer gol contra achando que vai contar para o seu time, né? Porque você só se prejudica, né? Então, realmente, perdão é a única saída para famílias que vivem com rancor e mágoa, né? O que o senhor poderia dizer para pessoas que estão lutando com a dificuldade de perdoar? O que ela pode fazer? A primeira possibilidade, ou talvez um primeiro passo para que isso aconteça, seria orar. Pedir para Deus a força de perdoar alguém ou pedir desculpas. Porque, como eu falei, é algo muito difícil, é algo extremamente difícil. Só que quando a gente pede o auxílio de Deus para que isso aconteça, pede o fortalecimento do Espírito Santo que habita em nós, isso vai se tornando mais fácil no decorrer do tempo, e Deus vai fortalecendo para que a gente consiga dar o próximo passo de nos perdoar. Não é assim algo rápido, então, me dê forças para perdoar e amanhã já consigo. Pode ser um processo que leve mais tempo. Sim, sim, eu falo isso por mim também, por experiência própria, eu creio que isso é algo que leva até anos, se for a situação um pouco delicada. Só que quando isso acontece, um peso é tirado, né? É verdade. A reconciliação funciona. E sempre lembrando, o nosso perdão, o nosso perdoar, o próximo, está sempre embasado em Cristo, né? Sempre lembrar que Cristo já nos perdoou de algo muito maior, que nós não poderíamos nos desculpar por isso, né? E o perdão transforma vidas, né? Você que está em casa e quer ver uma bonita história sobre perdão, além de ler a Bíblia e a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 20, e também a história de José no livro de Gênesis, você também pode ler ou assistir a obra Os Miseráveis. Ali você tem o Jean Valjean, que era um criminoso andarilho que estava... Aliás, ele havia sido preso injustamente e fugiu. Então, ele era alguém que estava sendo procurado pela polícia. E um padre o acolhe, um sacristão acolhe o Jean Valjean e dá do melhor possível comida, cama, banho. Jean Valjean vê os castiçais de prata, vê os utensílios de prata da igreja, né? Coloca tudo num saco, de madrugada sai, a polícia pega ele e leva ele de volta para a igreja. Quando a polícia vê o sacristão e o sacristão diz assim, olha, eu dei tudo para ele e ele esqueceu uma coisa. Então, o padre, o sacristão volta para dentro, pega o candelabro de prata e dá para o Jean Valjean. Não lembro se era o padre ou o sacristão, mas o fato é que o paroco ali dá mais coisas de prata e fala, vai em paz agora. Então, Jean Valjean é alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo perdão e fica atordoado. Ele não consegue nem sequer vender aquela prata e aquilo muda a vida dele. Ele passa a ser uma pessoa que se dedica ao próximo, né? Então, se você perdoar alguém, você pode mudar a vida dessa pessoa e você mesmo muda a si mesmo. Pastor Leonardo, o que você poderia dizer para uma pessoa do outro lado, lutando para pedir perdão? Sabe que está errada, mas não consegue pedir perdão para o marido, para a esposa, para os filhos, para o pai, para a mãe? É, primeiramente, lembrando isso aí que você mencionou, é algo bastante importante com relação, porque o que muda não é a lei, ou seja, uma regra, ou fazer, faça isso. Talvez facilite colocar regrinhas, né? Porque aí a pessoa segue e faz aquilo. Mas o que muda realmente o ser humano e a atitude com as pessoas é o perdão, é aquela surpresa, é o evangelho que Deus nos deu. Então, se você começar a praticar o perdão, pedir para Deus que comece a agir em você, para que você consiga perdoar, a tua vida vai ter uma mudança para melhor, com certeza. Eu não falo assim financeiramente, mas eu digo uma vida mais tranquila, uma mente mais tranquila e mais em paz com o próprio Deus. Que bom, né? Eu queria que o senhor terminasse, falando um pouco da sua congregação, o horário de culto, o local, forma de contato, se as pessoas querem ouvir mais sobre o perdão, quando que elas podem encontrar o senhor na igreja e que horário são as reuniões que vocês têm lá? Por favor. Os nossos cultos são o primeiro domingo, domingo de manhã, no primeiro final de semana, no domingo de manhã, e os outros finais de semana, no sábado, às seis horas, e no domingo, às dez da manhã. Domingo, então é só um domingo por mês? O primeiro do mês é domingo de manhã. Que é às dez da manhã? Às dez da manhã. E os outros, sábado, às seis horas da tarde. Nós temos um hall de membros com em torno de 114 a 120 membros. Temos uma congregação. É um trabalho fabuloso que a gente está novamente retomando agora. Eu estou ali há um ano começando um trabalho que já vinha com a congregação. E está sendo um trabalho muito prazeroso, porque a gente está tendo a oportunidade de Deus, que Deus nos deu, de levar o perdão também às pessoas do bairro. A gente, no dia das crianças, a gente até estendo o convite a quem quiser participar, nós fazemos um programa para as crianças voltada às crianças do bairro. Convidamos elas com programação, brincadeira e comida. Temos servas, leigos e trabalhos de visita a membros. Eu faço até, me coloco à disposição até dos que não são membros de visitá-los, nem que seja levá-lo até o serviço e, nesse momento, a gente converse a respeito. E como a pessoa pode entrar em contato com o senhor para pedir essa visita, por exemplo, para conhecer mais da igreja? Temos o telefone da igreja, 3466-2002. Temos o meu celular também, que é o WhatsApp, 9542-4376. Pode ser o 9 no início, né? E também o e-mail, leonardoleão11.com, sem acento em nada. O endereço da igreja, lá no bairro Harmonia, onde fica? Rua Graciliano Ramos, número 43, esquina com a Clóvis Bevilaco, Harmonia. Você falou de grupo de servas e leigos, né? Então, tem um grupo de mulheres que se reúne ali também para falar sobre perdão. Acontece quando essas reuniões para as mulheres? As mulheres são a segunda e a quarta sexta do mês e os homens a primeira e a terceira sexta do mês, às sete e meia da noite. Os dois grupos, sete e meia da noite, então. Aí eles se intercalam, um final de semana eles e outro elas. Tem também trabalho com as crianças, né? Eu imagino, durante o culto tem a escola bíblica. Isso. Durante o nosso culto, nós chamamos as crianças um pouquinho antes da mensagem. E lá as professoras fazem um trabalho com elas de dar continuidade ao culto que nós estamos tendo. Com a mesma temática, com o mesmo texto bíblico, mas de uma forma infantil, para que eles possam entender. Que legal, então você que está aí com dificuldades para perdoar ou pedir perdão, entre em contato com o pastor Leonardo Leão, ele passou então a todos vocês a forma de contato, ele vai ter alegria de visitar vocês ou de receber vocês na igreja dele. Pastor Leonardo Leão, nós vamos depois desse bloco ter uma música, que eu convido que vocês permaneçam e assistam, né? Mas eu queria já agradecer a presença do senhor por aceitar esse convite de falar de perdão e pedir que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério ali na igreja luterana do bairro Harmonia, abençoe o seu casamento, enfim, que ele esteja contigo. E eu convido você que quer nos ajudar a melhorar o programa, por favor, envia a sua sugestão, sua crítica, a sua ideia de tema para o e-mail que está na tela, pastoral.ubra.br. Vamos ficar muito alegres em receber sua mensagem, ou você pode mandar também uma mensagem para o meu celular, 99637-7447, mande a sua mensagem, seu testemunho, a sua crítica, por essas duas formas de contato. Fique agora com a gente, nós vamos assistir a música Perdão e Graça do grupo Vine Art Brasil. Após a música, temos o nosso intervalo e após o intervalo, fique com a gente para a mensagem bíblica e oração. Um grande abraço! Tchau, tchau! Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, estenda-me em Tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor, confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, estenda-me em Tua graça e deixe teu amor fluir. O misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor, vai chover perdão e graça, e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor. Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, no nosso programa Toque de Vida. Seja muito bem-vindo para ouvir a Palavra de Deus e orar perdindo força e conforto do próprio Deus para as nossas vidas. Eu imagino que essa semana possivelmente tenha sido meio conturbada com desafios, tristezas, por outro lado, alegrias. Mas nada melhor do que você aproveitar bem essa manhã de domingo, para estar mais ligado a Jesus Cristo, que nos perdoa, nos alivia e também nos dá a verdadeira alegria de viver. Nós estamos agora no período da quaresma, é o quarto domingo na quaresma, que é um período de reflexão, de preparo, quando analisamos a nossa vida à luz daquilo que Jesus fez por nós. Então nós seguimos essa caminhada junto com Jesus rumo à Semana Santa, quando então no domingo de Páscoa toda a igreja cristã irá celebrar a ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte. Fique conosco. Olho pra dentro de mim E vejo quantas vezes eu errei Quantos dias esperando Quantos anos se passando Minha vida Castelo De areia Veja O caminho percorrido O caminho percorrido Para chegar Até aqui Pense Sobre tudo o que passou E no que viveu No que já sonhou Se soubesse Que ainda há tempo O que você faria E de hoje E de hoje Em diante Vou buscar A paz que vem Do teu amor De hoje Em diante Vou buscar A paz que vem Da tua De hoje De hoje Em diante Vou buscar A paz que vem Do teu amor Vou buscar A paz que vem Da tua luz Neste domingo O salmo previsto É o salmo Número 107 Lembrando que o salmo São hinos São canções Poesias Cantadas Celebrada pelo povo De Deus Lá no antigo Testamento E este é um salmo De louvor Pela bondade Do nosso Deus Onde apesar Das dificuldades Apesar dos momentos Onde parece que Deus Sumiu do mapa Pelo contrário Mais do que nunca Ele está lá Agindo Atuando Em nossas vidas Então assim diz O salmo 107 Estarei fazendo Essa leitura Na nova tradução Da linguagem De hoje Da sociedade Bíblica Do Brasil Dêem graças A Deus o Senhor Porque ele é bom E porque o seu amor Dura para sempre Que aqueles que ele libertou Repitam isso Em louvor ao Senhor Ele os livrou Das mãos Dos seus inimigos E fez com que eles Voltassem Dos países estrangeiros Do norte e do sul Do leste e do oeste Alguns andaram Perdidos pelo deserto E não acharam Nenhuma cidade Onde morar Estavam com fome E com sede E haviam perdido Toda a esperança Então na sua angústia Gritaram por socorro E o Senhor Deus Os livrou Das suas aflições Ele os levou Pelo caminho certo Para uma cidade Em que pudessem Morar Que eles Agradeçam ao Senhor O seu amor E as coisas Maravilhosas Que fez por eles Pois ele dá Água aos que tem Sede E coisas boas Ao que estão Com fome Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio E agora é E por todos Sempre há de ser Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Em Jesus, amigo, temos Ele sofreu a nossa dor Ele nos manda que levemos Nos pecados ao Senhor Falta ao coração dorido Gozo, paz, consolação Levo ao coração ferido Tendo a Deus em oração Andas fraco e carregado De cuidados e temor Vai ao Salvador amado Vai com fé teu mal expor Busco teu melhor amigo Fala Cristo em oração Nele encontraste no abrigo E repouso na aflição Amém 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 Amém. 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 Agora vamos ouvir a leitura do Evangelho deste domingo. O Evangelho é sempre uma boa notícia, que fala a respeito de Jesus. E hoje o Evangelho está registrado no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 13. É a sequência do diálogo de Jesus com Nicodemus, quando Jesus fala que nós precisamos nascer de novo, uma referência ao batismo, recebendo assim o Espírito Santo, a fé no Salvador Jesus. Então Jesus segue explicando, dizendo, Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o Seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crer no Filho não é julgado, mas quem não crer já está julgado porque não crer no Filho único de Deus. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que possam ser visto claramente, que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Até aqui então, portanto, essa leitura do Evangelho deste domingo. Se um dia acontecer de nós perdermos a Escritura Sagrada, e sobrar apenas um versículo, e se este um versículo for João 3,16, João 3,16 não é apenas considerado o versículo mais conhecido da Bíblia, mas possivelmente o versículo considerado o mais importante. Por quê? Porque ali está o resumo de toda a Escritura, está o mais doce e puro Evangelho, quando mostra a forma como Deus nos amou, e o tamanho do seu amor. Ali diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Outra tradução é, Deus nos amou tanto, essa intensidade, que deu o seu Filho. Por nós. Já outra tradução, e talvez a melhor, conforme o original grego, é a seguinte, Deus nos amou de tal maneira, em outras palavras, Deus nos amou assim, ou desta maneira, dois pontos, que maneira, como Deus nos amou? Dando o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer, crer em Jesus, não morra. E essa morte, é uma palavra muito forte, essa morte é realmente a perecer, é morrer, levando sobre si, a condenação eterna. Mas por outro lado, quem crer no Filho, quem crer em Jesus, não terá essa morte, pelo contrário, terá a vida eterna. É interessante também dizer, que no início do versículo, ali Deus diz, que Deus amou o mundo. E ali, esse termo grego, mundo, é cosmos. Cosmos, não é utilizado, como uma, apenas como uma tradução, de mundo, de todas as pessoas. O cosmos, tem uma conotação, ali no original grego, uma conotação negativa. Ou seja, um cosmos, um mundo, que é marcado pelo pecado. Cosmos, é um mundo, que nós vemos, por exemplo, nos jornais, telejornais, nos noticiários, da rádio. E quais são, essas notícias? São as pessoas, que vivem distantes, da vontade de Deus. Cosmos, tem a ver, com a incredulidade, com a perversidade, com o distanciamento, da glória, e da verdade, de Deus. As pessoas, fazendo coisas, muito erradas. Toda a corrupção, a maldade, do mundo. E justamente, esse mundo, é este cosmos, que Deus amou. Esse mundo, que por natureza, após a queda em pecado, é inimigo de Deus. Deus, vem ao seu encontro, sacrificando o seu filho. E, esse é meio, como se fosse assim, nós chamamos, de um escândalo da cruz. Por quê? Racionalmente, o ser humano, não consegue compreender. Ninguém faria isso, por outra pessoa, dar a sua própria vida. Mas, para aqueles que creem, isto é o poder de Deus, isto é o amor de Deus, isto é a dádiva de Deus. E merecida, é verdade. Mas, em função da nossa vida, pecaminosa, Ele faz de tudo. e aí, nós vemos, o que Ele faz, e qual é o tamanho, da sua graça. Deus ama, aqueles, que não o amam. Assim, queridos irmãos, quem crer em Jesus, não será julgado, conforme diz o texto, que nós acabamos de ouvir. Será, separado, será arrebanhado, como o povo amado, perdoado de Deus, o povo eterno de Deus. E Jesus, não veio ao mundo, para julgar o mundo, mas para salvar. No evangelho deste domingo, Jesus fala a respeito de uma história. Uma história lá do Antigo Testamento. É a história onde o povo de Deus está no deserto, reclamando que estavam ali, sem muita ajuda. E, então, de tanto reclamar, Deus acaba enviando serpentes, cobras, que estavam picando o povo, e os estavam matando. E, então, o povo fica apavorado, e pede para o Moisés, orar, interceder a Deus, isso ele faz. E, então, Deus manda o Moisés, fazer uma serpente de bronze, e amarrá-la, fixá-la num poste, numa cruz. E, então, Deus diz, olha, qualquer pessoa picada por uma cobra, que olhar para essa serpente de bronze, numa cruz, não irá morrer, será curado. e, assim, aconteceu. Por que Jesus faz referência a esse texto do Antigo Testamento? Porque esse texto do Antigo Testamento, é, assim, chamado de tipo. E, Jesus, então, traz o antítipo. Ou seja, é como se fosse uma maquete. Todo arquiteto, antes de construir uma casa, ele gosta de fazer uma maquete. É uma representação, para ali ter uma ideia de como irá ficar a casa, depois, em definitivo. Dessa mesma forma, Jesus vai ser o cumprimento plena, de uma forma plena e real, daquilo que ocorreu, nessa história do Antigo Testamento. Porque Jesus, é levantado numa cruz, e todos aqueles que olham para Jesus, que creem nele, são curados, são salvos. Vejam, por exemplo, os textos bíblicos, que relatam, a morte de Jesus. Sugiro que vocês leiam, durante esse dia, ou em outro momento, os textos que estão lá no final dos evangelhos, que falam dessa morte de Jesus, de uma forma tão humilhante, onde aos olhos humanos, foi completamente injusta. Ele não tinha nenhum pecado. é o único ser humano, que não tinha pecado, mas ele morreu, a morte que era considerada a pior de todas, que era a crucificação. Jesus morreu, sendo considerado o maior criminoso. Só que Jesus, na verdade, é o Cordeiro de Deus, é aquela ovelha perfeita, sem pecado, que dá sua vida em sacrifício, de uma vez só por todas, levando sobre si todos, todos os nossos pecados. Assim, em Cristo, nós temos a vida, e não uma vida qualquer, temos a vida verdadeira, uma vida plena, uma vida onde Deus reina, no mundo, e na eternidade. Queridos irmãos, quão grande é, esse amor de Deus, vejam não somente o tamanho do seu amor, que é imensurável, mas vejam também, a forma como Ele nos ama. Deus, de uma forma imerecida, de uma forma incondicional, de uma forma vicária, nos concede esse amor em Jesus. Em João 15, 13, está escrito, o próprio Jesus diz, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida, por causa dos seus amigos. e vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Assim, em Cristo, nós somos iluminados com a sua luz, a luz do perdão, a luz da verdade, do verdadeiro amor, da verdadeira paz. e essa luz que é a grande verdade, nós queremos também demonstrar em atitudes, em ações para o nosso próximo, levando essa luz, esse brilho de Cristo, também as pessoas que estão em nossa volta. lembrem desse amor de Deus, e amem assim ao próximo, conforme esse mesmo mandamento, o maior mandamento de todos, que o próprio Jesus nos ensinou. Amem a Deus acima de todas as coisas, e também amem ao próximo, como a ti mesmo. Pense nisso. Amém. E agora chegou o nosso momento de oração. Assim, onde você está, sugiro que junte as suas mãos, feche os seus olhos, e assim, juntamente de coração, nós falemos com Deus, em oração. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, graças te damos, porque tu fizeste aquilo que para nós, era impossível, dar a vida do teu filho Jesus Cristo, por nós. Com um grande amor, e merecido amor. Por isso que nós te louvamos, e te rendemos graças, e é por isso também, que nós queremos te servir, com todo amor, com toda alegria, com toda dedicação, também espalhando esse amor, para as pessoas, que estão em nossa volta, ao nosso próximo. Queremos te pedir ó Pai, que tu também, concedas a cada um de nós, o teu conforto, o teu consolo, em rica medida, por toda e qualquer situação, que em cada qual, se encontra nesse momento, a cada um dos nossos telespectadores, e nós colocamos todos eles, e suas famílias, nas tuas mãos, na certeza de que tu estás, cuidando, como bom pastor, que cuida das suas ovelhas, como aquele que está sempre, interessado, querendo fazer o melhor, assim como tu já fizeste, revelando, assim, em Jesus Cristo, o teu maravilhoso amor. dá-nos a tua bênção, a tua paz, e a tua proteção, a tua bênção, neste domingo, e mais uma semana, que estará se iniciando. Cuide de cada um de nós, concedendo também saúde, e enviando os teus santos anjos, para que em Cristo, nós possamos assim, enfrentar toda e qualquer situação, venha o que vier, nós temos essa certeza, de que estamos nos teus braços, e sendo guiados, de uma forma, muito amorosa, por ti. Em nome de Cristo, teu filho, nós assim, pedimos, e também agradecemos. Amém. Estamos agora, chegando ao final, de mais uma edição, do Toque de Vida, de domingo. Mas você pode seguir, acompanhando, de segunda a sexta, os Drops diários, às oito horas da manhã, e também aos sábados, meio dia e cinquenta. Na Rádio Mix, Porto Alegre, cento e sete ponto um, temos um minuto, Toque de Vida, todos os dias, às sete horas da manhã, e às seis e quarenta da tarde. E se você quer receber, as nossas mensagens, semanais via e-mail, escreva para, pastoral, arroba obra ponto BR, ou mesmo, para compartilhar, as suas dúvidas, ou sugestões. E se você quer conhecer, mais a Igreja Luterana, acesse o site, www.ielb.org.br, lá você poderá encontrar, a Igreja Luterana, mais próxima, da sua casa. O nosso programa, Toque de Vida, está chegando ao fim. Nós queremos agora, pronunciar a todos, a bênção de Deus. O Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a sua paz. Amém. Um grande abraço, e aproveite este domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto